cheguei galera beleza com vocês cara olá galera estamos aqui agora de novo mais uma vez no arc survival evolved mobile e hoje eu quero pegar duas criaturas opa duas não quero pegar um casal dessas fofuras aqui que são os pinguins que são os caicuru então eu quero levar dois hoje para minha base porque eu acho muito legal acho legalzinho eles e opa tem aqui alguns eu tô aqui na parte gelada do mapa como vocês já notaram e vamos lá deixa eu descer aqui eu tô com a tocha na mão aqui porque causa do frio eu ainda tô sem camisa aí é sacanagem é eu vou dar o pause aqui vou dar um stop aqui na minha criatura para não vir me seguir e vamos ver aqui eu quero levar uma fêmea e um macho nossa 28 eu não sei se eu consigo derrubar esse não e eles têm o topo deles desce muito rápido galera e ele tem pouco life eu não sei se eu consigo derrubar mas vou tentar para ver aí para ver se eu consigo eu acho que eu não vou conseguir mas vamos tentar ah vai lá garotinho não corre não acertei ainda tá tá tirando 30 30 mais ou menos do hp dele será 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 que eu consigo para dar uma travada aqui para aguardar que às vezes ele pode cair ae para aguardar bom se eu atirar agora ele vai ele vai morrer ele tá recuperando life deixa recuperar um pouco de life aí a gente dá mais um tirinho nele eu acho que ele aguenta mais um tiro agora quase ele morre eu acho que o lance para gente domar esses que são level mais alto é eu acho que a gente tem que fazer isso tem que esperar eles aumentarem aí o o o hp depois já tiramos porque senão ele morre e eles têm o o hp deles é muito pouco eles têm 133 de hp olha que esse que é um leve um pouco alto 28 e tal será que eu consigo mora ver é bem difícil mesmo mora ver mais um quase ficou com 6 de hp mora garoto cai aí não adianta o topo deles são muito alto eles são pequenininhos assim mas aguentam muito vai lá vai lá vai lá vai lá vai lá deixa ele pegar aí mais chegar 40 de hp aí eu dou mais um tiro tô com três flechas narcótica ali depois eu faço mais mora garoto cai aí garoto é esse mesmo então é o lance é a gente tem que esperar ele aumentar o hp e atirar depois bom esse aí tá de tá caído deixa ele aí é ele eles são carnívoro galera então nós vamos ter que colocar carne nesse aí e para isso nós vamos atrás de carne mas tem alguns tem alguns que eles dão esses pinguim eles dão eles dão prime isso aqui é adolescente como eu não quero adolescente eu quero adulto eu vou tentar aqui ver se eu consigo pegar prime não não consegui não consegui nesse aqui vamos ver outro aqui vou com machado talvez o machado seja melhor e aí 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 eu consegui duas prime esse aqui tá leve 16 ae deixa eu ver quantas prime eu tenho opa muita prime eles dão cara eu acho que é o suficiente para domar esse aqui e vamos lá vamos lá e aí e aí e aí e aí e aí olha só como vai subindo muito rápido e aí já vai ser domado 95 e a próxima já doma perfeito e aí e aí ele vai comer ele vai comer ae muito bom eu vou deixar ele parado aqui e já vou atrás de outro é deixa eu ver aqui ele é macho ele é macho vamos atrás de uma fêmea opa aqui tem mais opa uma fêmea que leve o 15 tá ótimo para lá vou perder muito tempo não olha lá aqui dá um estirinho de boa ae calma para ver para ver errei o tiro fica paradinho aí para onde é que ele está indo ele não ela fica parado aí ae 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 caiu boa deixa eu ver se eu tenho um prime aqui já tem uma prime já vai colocar essa prime aqui nele nela quer dizer atenção agora ae ae garoto mora lá me segue mora lá parceiro parceira ae ae só lembrando a gente pode pegar na mão que é melhor deixa eu pegar aqui na mão ele ela quer dizer ae 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 o que a gente vai fazer agora eu vou pegar os meus pinguins e vou levar para minha e levar para minha base chegando lá na base a gente vai ver o que a gente vai fazer com eles eu vou tentar colocar eles para para colocar ovos eu vou mostrar para vocês ok então a gente vai voltar para a base aqui eu vou eu vou mostrar para vocês que eu posso subir na minha águia com ele em mãos e com a águia eu consigo pegar pelas garras o outro então eu consigo levar os dois para minha base tranquilo bora lá pegar para vocês verem aqui ae e pronto tá aí olha e os dois eu consigo levar os dois de boa então é isso aí lá na base a gente vai ver o que a gente faz com eles bom galera eu estou aqui com os dois aqui já na minha base chegamos e salvo então eu vou mostrar só fazer uma demonstração para vocês aqui de como a gente faz para eles reproduzirem aqui para eles colocarem ovos que muita gente não tem dúvida eu vou fazer um exemplo aqui com ele primeiro vocês vão aqui no seu primeiro aqui no primeiro tem que ter um macho uma fêmea é óbvio e essa opção aqui em cima com a cabeça de um dino você dá um clique vai aparecer essas opções tem essa opção aqui enable wandering que vocês vão habilitar ela vocês vão fazer isso nos dois dinos aqui ok fica dando sempre stop porque eles vão começar a andar aquela opção enable wandering é para eles ficarem se mexendo e tal para eles ficarem andando pelo cenário automaticamente só que para eles reproduzirem eles tem que ficar lado a lado assim olha eles tem que ficar ladinho assim sem se mexer se eles se mexerem o processo ali de matching é vai ser perdido e vocês vão ter que fazer tudo de novo então galera já sabe o macho e uma fêmea eles tem que ficar lado a lado bem coladinho vocês tem que habilitar aquela aquela opção enable wandering e esperar até completar 100% feito isso eles vão colocar um ovo fertilizado que é aí que você consegue fazer para para você consegue chocar esse ovo né numa incubadora aí aí precisa fazer uma incubadora com com ar-condicionado e em um lugar também com com fogo pode ser a fogueira tudo que pega fogo é bom para aquecer o ovo só que aí ele vai ter esse processo que você vai precisar de frio ou de ou ou vai precisar ficar aquecido você tem que ficar mudando sempre até ele atingir a barra completa lá e assim ele vai ser chocado o ovo e vai ser e vai nascer um pinguizinho bem bonitinho aqui já vai completar olha 70% fica sempre dando essa opção aqui stop álpia não se mexerem 97 99 e aí pronto cadê o ovinho normalmente fica debaixo deles aí vocês tem que tirar ele deixa eu tirar ele aqui nossa cadê o ovo cadê o ovo nossa o ovo ficou pra cá olha esse bug tá aqui olha o ovo fertilizado de caicuru e aí vocês estão vendo olha só ele tá dizendo aqui incubação 100% aqui a barra de baixo que é a vida dele então a gente tem que colocar é é fazer logo o processo de incubação e essa barra amarela é o que você tem que fazer por exemplo aqui tá dizendo que tá muito quente aí a gente teria que colocar ele no ar-condicionado no lugar mais friozinho que ele vai diminuindo essa barra amarela quando chegar a zero aí ele vai ser chocado às vezes quando tiver muito frio vai pedir pra colocar no lugar mais quente aí então você vai colocar aí perto de uma fogueira qualquer coisa que pegue fogo pra aquecer melhor o ovo então é isso que tem que ser feito galera pra ser chocado os ovos e pra fazê-los eles se reproduzirem aí isso serve pra qualquer dino é o mesmo processo pra qualquer dino só demora aí só tem o tempo que é diferente pra cada dino uns demoram mais outros demoram menos se der eu faço um outro vídeo já a gente fazendo esse processo de incubação dos ovos bom já arranjei aqui um carfofozinho pro meu casal aqui de pinguins então galera é exatamente isso aí que vocês devem fazer pra ser colocado ovos ok lembrando que a fêmea ela fica com um tempo aí algumas horas até poder fazer ovos é fertilizados de novo vocês estão vendo aí que são 21 horas e 8 minutos pra ela poder fazer acasalar de novo vamos dizer assim né e é isso aí galera outra coisa muito interessante também dos pinguins é galera que eles eles regulam a temperatura também ou seja se você tiver sentindo muito frio e vocês chegarem perto deles ficar no meio deles eles vão regular a temperatura pra deixar aí a temperatura num ambiente ótimo pra ti pra você não morrer de frio é isso é interessante pra caramba né porque ajuda as vezes quando quer criar base na parte gelada do mapa vocês colocam ali bastante pinguins ali pela base isso aí vai fazer vai ajudar muito na temperatura ok então galera espero que vocês tenham curtido mas esse vídeo eu vou ficando por aqui falou valeu e fui tchau tchau